É mais difícil no trato Lula ou... Mil vezes o Bolsonaro. É? Porque o Bolsonaro não é uma pessoa igual a nós. O Zelenkart não era. Não, o Lula ou o Bolsonaro? O Lula não, não tem comparação. O Lula não. O Lula é um camarada do povo. O Lula é completamente diferente. O Lula é completamente diferente do Bolsonaro. Completamente diferente. E é um fenômeno também, porque chegar onde ele chegou... O Lula foi bem no governo também. E elegeu a Dilma depois, ué. Agora, é completamente diferente o Lula do... Não tem comparação com o Bolsonaro. Completamente diferente. Em que sentido? Primeiro, que o Lula tem muito prestígio. O Lula tem prestígio. Popularidade. Ele é conhecido por todos brasileiros. O Bolsonaro não. O Bolsonaro tem um mandato só. O Lula, quando foi eleito presidente, ele foi eleito na quarta tentativa dele para a presidência da República, sendo que ele já tinha tido uma tentativa para governo do Estado também. O Bolsonaro não. Agora que o Lula está mais machucado, porque tudo que aconteceu com ele, e com razão de estar machucado, o cara fica. Fica machucado. Evidente que fica. 500 dias de prisão. O Lula está machucado. Porque... O que que aconteceu? Ele tinha que ser julgado. Se ele errou em alguma coisa, errou em alguma coisa. Ele tinha que ser condenado. Tudo dentro da lei. O Moro errou. O Moro superou os limites da lei. E ninguém imaginava que o Moro queria ser presidente da República. Que pouca gente... O pessoal já esqueceu. O Moro foi candidato a presidente. E aquele viu que não deu certo, caiu fora. Virou candidato a senador. Quer dizer, ele fez tudo aquilo pensando em ser presidente da República. Ultrapassou os limites da lei. Quando eu falo isso, o pessoal da direita fica bravo comigo. Amanhã é um cacete em cima de mim na internet. Passou do limite da lei para aparecer, para ser candidato a presidente. Não está certo isso. Usou. Ele vai pagar caro por isso. Ou já está pagando. Já está pagando. Ele vai ser caçado.